Boa tarde pessoal do blog do Lote 15, youtuber Rogério Gomes aqui, direto de mais uma caminhada do prefeito Vaguinho 15. É, o homem disparou e não tem pra onde correr. Nós estamos no bairro daqui da Vila São Luís e olha quem tá do meu lado aqui, o nosso locutor oficial, seu Carlos Ângelo, a voz mais famosa de Belfort. Seu Carlos, qual a expectativa do senhor pra essa caminhada maravilhosa que vai acontecer aqui daqui a pouquinho. A expectativa é como se fosse um papel carbono. Será mais uma vez uma caminhada gloriosa como é sempre, a receptividade muito grande do povo, as pessoas vêm às ruas, saem aos portões, recebem o prefeito, que eles reconhecem que é realmente o mesmo prefeito, que é aquilo que eles queriam, né? Com certeza. Que durante muitos anos foram enganados, desmulhados, mas é uma coisa que eu percebi durante esses anos todos. O povo de Belfort nunca perdeu a certeza de que um dia conquistaria um grande prefeito, que elegeria um grande prefeito. Aí perseveraram e elegeram hoje um prefeito que é considerado o melhor do Brasil. Acho que vai ser uma maravilhosa caminhada, mais uma vez. Obrigado, senhor Carlos. Tá ok. Temos um trabalho aí. Tá ok. E a gente tá aqui, ó. Vamos fazer aqui uma panorama que vocês veem aqui como é que tá a festa, ó. Muita gente. Doutor Jean. Muita gente aqui. Doutor Jean aqui também, ó. Prestigiando isso aí, Doutor Jean. Olha só como é que tá de gente aqui, ó. 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 Olha só. Olha só. Muita gente mesmo aqui. Pessoal todo aguardando a chegada. Alô, Tufi. Tudo bom, meu amigo? Tamo junto. Temos, ó. E o pessoal tá aqui, ó. Todo mundo na expectativa, aguardando o prefeito Paguinho chegar. Olha só. Olha. Tony. Tô de bola. Tô de bola. Pra quem não conhece o bairro da Vila São Luís, porque tem Vila São Luís também, lá em Duque de Caxias. Pra quem é do lote quinto, sabe disso. Mas aqui em Belfurros também tem Vila São Luís. Fica aqui mais ou menos no bairro, antes do bairro de Itaipu, seguindo direção Nova Iguaçu também. vai sair na linha do trem de Nova Iguaçu do outro lado de Belfo Roxo e aqui também muita gente aqui aguardando o prefeito porque todo mundo viu a transformação que a cidade passou e está na expectativa de ver o prefeito prestigiar o prefeito e falar com o prefeito Maguinho o pessoal está aqui, está todo mundo aguardando aqui, olha galera das bandeiras aqui dos candidatos todo mundo na expectativa aqui, olha, está vendo aqui muita gente mesmo aqui, olha, está vendo aqui todo mundo na expectativa da chegada do prefeito Maguinho daqui a pouco, galera do Notícias de Belfo Roxo marcando presença, está todo mundo aqui mascarado mas vamos andar aqui, a galera da imprensa fugindo todo mundo, ninguém gosta de câmera só gosta de ficar atrás da câmera está batendo um aqui o um está batendo papo lá do outro lado você já até sabe quem é o um, né? olha, esse aqui vale a pena entrevistar para quem não conhece o senhor pode tirar a máscara um pouquinho para ficar longe do senhor? fica longe de mim porque eu estou correndo de covid da minha idade grande liderança de Belfo Roxo conselheiro trabalhou no comitê gestor do PAC fiscalizou na LERJ o PAC durante muitos anos fiscalizou lá na Conama comitê de meio ambiente coordenou coordenou a Conama vamos tentar jantar nós dois aqui essa liderança aqui tem uma caneta forte meu amigo conselheiro de saúde da cidade de Belfo Roxo não dá para falar mais não, senhor Noque posso apresentar meus candidatos? não não, porque é de uma janitoria então o que que acontece eu só quero saber o seguinte senhor Noque, o senhor como militante do movimento social grande liderança da cidade de Belfo Roxo pessoa que trabalha no movimento político há muitos anos da cidade que já defendeu muita cidade de Belfo Roxo aqui enquanto sociedade civil eu quero saber do senhor da expectativa do senhor dessa campanha do prefeito Vaguinho por relação ao trabalho que foi feito na cidade de Belfo Roxo pra te dizer claramente eu vou começar assim tem obra aqui tem obra ali tem obra lá e o homem disparou tem obra em todo lugar tem obra aqui tem obra ali tem obra lá em Belfo Roxo tem obra em todo lugar e o nosso povo que não é bobo já sabe quem votar e nós votamos no Edo e no Vaguinho pra ele continuar eita querendo fazer a canja do candidato dele aqui ó Vaguinho vem aí concorrendo à reeleição e ele merece o voto do povão pois ele sempre lutou pra melhorar a vida do povo deixe sofrer do chão tem obra aqui tem obra ali tem obra lá vamos acompanhar aqui ó pessoal é muita gente estou procurando uma liderança aqui pra poder falar com vocês Tony fala meu querido só não pode falar o número do candidato mas vamos voar aqui Tony Luns grande liderança cidade de Belfo Roxo também militante do movimento social trabalhador Santa Maria luta lutou durante muitos anos Tony a expectativa com relação a sua campanha com relação a todo o trabalho que foi feito até hoje pelo prefeito Vaguinho sua equipe você também faz parte dessa equipe qual a expectativa que você tem que falar com a galera aí a expectativa é que a cidade continue crescendo cada vez mais com a reeleição do nosso prefeito a cidade vai ficar top de linha na baixada mais creche mais escola mais hospitais mais rua asfaltada mais concreto mais saneamento mais tudo a cidade de Belfo Roxo foi transformada em 4 anos pelo melhor prefeito da baixada Fluminense Vaguinho é 15 e Tony tá junto com ele Tony falou com coerência Tony falou com coerência Tony tem história pra contar e sabe do que tá falando e a galera tá aqui aguardando aqui ó vocês tão vendo aqui ó tá vendo aqui muita liderança muita gente aqui aguardando aqui ó muita gente a imprensa não fugiu não a imprensa tá aqui ó a galera tá toda aqui ó todo mundo aqui aguardando tá e daqui a pouco a gente volta aí pra vocês verem eu desenrolar da caminhada aqui no bairro de Vila São Luís segunda-feira dia 26 falta se eu não me engano 20 dias pra dia 15 de novembro lembra ROT 15 Bate Prefeito Vaguinho Vice Marcelo Canella tamo junto galera